Lagoa da Lagoa Formosa Domingo, dia 5 de novembro Som da Água Monteira Pesca Lagoa da Lagoa Formosa Lagoa da Lagoa Formosa Torre de Comunicação Muitos peixes nessa lagoa Até tartaruga tem Família menina Pai, a mãe Os filhinhos andando de bike Os mergulhões Só de boa E muito peixe Só de boa Dá uma mergulhada Come um peixinho Depois fica de novo ali na ilha deles E é o habitat deles Nosos quiosques Os senhores tudo brincando A casinha do Papai Noel em novembro Também já está se ajeitando Dezembro E é isso aqui Estamos aqui na Lagoa Formosa Debô, cegado Restaurante ali Restaurante Ajeitando e porta aberta Do outro lado da rua tem outra igreja Espetriano E assim vive a sociedade Que de Lagoa Formosa A senhora vem de coco lá Água de coco, água de pão Sempre ali Uma terapia Uma terapia É isso aí Vamos que vamos Salve as Minas Gerais Tchau Tchau